É galerinha, estou um pouco feliz, eu não fiz o vídeo antes, mas aí ó, carregado, todas as luzes acendendo, graças a Deus, tudo direitinho, só acendi a uma, é um defeito que dá nesse controle sempre, e aí vendo o vídeo na internet, muitos amigos, pessoal técnico, que conseguiram detectar um problema, um TI, não sei nem o nome, porque eu não sou técnico, mas bem pertinho aqui das luzes, dos LEDs, com 4 terminais para um lado, 4 para o outro, eles falaram que ali é só dar um fluxo de solda, dar uma temperatura exata ali, só que eu não tenho isso, e aí eu arranquei a placa, tirei todas as conexões ali, tirei e levei lá no Barra Shopping, Barra Shopping não, Promo Info, levei numa loja lá, que eu vou voltar lá para agradecer muito ao cara lá, e não me cobrou nada, eu dei 20 reais a ele para ajudar, né, assim, ajudar, né, pelo menos pelo tempo que ele teve ali de, ah, foram dois minutos, um minuto que ele pegou a plaquinha, que já estava desconectada, já estava toda solta, né, e aí ele só deu fluxo de solda nesse lugarzinho, falou, ó, vê lá, se vai funcionar, tomara que funcione, e muito bom, deu tudo certo, maravilhosamente, conectei tudo aqui, liguei, a bateria já está até carregada, né, só que antes eu ficava conectando o carregador e ela demorava 5 minutos, parava de piscar, só acendia uma luz, e aí acendia uma, você tinha que ficar conectando e desconectando, aí até ela começar a acender uma segunda luz, isso demorava horas, e aí você ia voar, demorava pouco tempo, descarregava de novo bem rápido, então assim, muito legal, graças a Deus deu tudo certo, graças ao meu amigo lá agora, né, e é isso, problema no Phantom 4, controle remoto, não carrega mais o controle, você leva em alguma assistência, né, caso você não saiba, caso você seja um pouquinho curioso como eu, você desconecta ali e faz essa, essa ressoldagem, né, na placa ali, não precisa nem tirar a peça, você só joga ali, faz uma limpezinha, joga um fluxo de solda ali, vai funcionar, pelo menos o meu funcionou e de muitos deles funcionaram, eu vou mostrar pra vocês aí a pecinha que eu tirei foto, um abraço!